A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Florida Heat na manhã desta terça-feira, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de armas dos Estados Unidos para o Brasil. A ação também acontece na Flórida, nos Estados Unidos. Agentes saíram para cumprir sete mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão na capital fluminense, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e em Miami. A primeira vara federal criminal do Rio de Janeiro também determinou o sequestro de bens, avaliados em cerca de 10 milhões de reais. A operação tem o apoio da Agência de Investigações de Segurança Interna da Embaixada dos Estados Unidos. As investigações, que já duram cerca de dois anos, descobriram a existência de um grupo responsável pela compra de armas de fogo, acessórios e munições nos Estados Unidos, enviados para o Brasil. A entrada do armamento no Brasil se dava através de rotas marítimas pelos contêineres e passavam pelos estados do Amazonas, São Paulo e Santa Catarina, e tinham como destino final uma residência em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Segundo a PF, o material era guardado dentro de equipamentos como máquinas de soldas e impressoras, despachados juntamente a outros itens como telefones. equipamentos eletrônicos, suplementos alimentares, roupas e calçados. Desta residência, a quadrilha usava uma impressora 3D para terminar de montar o armamento, que posteriormente eram distribuídos para traficantes, milicianos e matadores de aluguel. O dinheiro para a compra do armamento era enviado do Brasil para os Estados Unidos através de doleiros. Foi identificado um brasileiro, dono de churrascarias em Boston, que recebia parte desse dinheiro e repassava para os alvos residentes nos Estados Unidos. O grupo investiu dinheiro adquirido com o tráfico de armas em imóveis residenciais, criptomoedas, ações, veículos e embarcações de luxo. Ao longo da investigação, foram apreendidos milhares de armas, peças, acessórios e munições de diversos calibres, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Os acusados vão responder pelos crimes de tráfico internacional de armas, organização criminosa e lavagem de capitais. O nome da Operação Florida Heat faz referência ao Estado americano de onde as armas eram enviadas ao Brasil pelo grupo criminoso.